Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E mano, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito interessante pra vocês De algumas curiosidades que você talvez não conhece no Bloxfruits Então mano, já deixa aquele like, ainda mais se não tiver uma curiosidade que você conheça Mas ainda você tem que deixar o seu like E também, se você souber de todas, comenta aí embaixo que eu quero estar sem de vocês O vídeo original do criador tá aí na descrição E mano, vamos embora Curiosidades de cada fruta no Bloxfruits E mano, vamos lá né Antes de começar o vídeo, eu só queria falar pra você entrar na minha lojinha do Roblox E também se inscrever, ia ajudar bastante Ah, dá uma passadinha no canal aí do rapaz E gente, se inscreve lá, dá aquela moral e tamo junto Bom, especial de cada fruta, ele já colocou aqui ó Algumas, né, algumas características E vamos lá Especial de cada fruta do Bloxfruits Ok então, vamos lá A bomb é a fruta mais barata do jogo atualmente Tá, eu acho que isso todo mundo sabe Tipo A Spike é a mais barata pra Stun A Spike é a mais barata pra Stun? Hum, essa talvez eu nunca tinha parado pra pensar A Chop é imune a qualquer tipo de dano de espada Ah, isso é uma coisa que eu sempre falo Que a gente fala que ela é a lojinha fake, né A Spring é a fruta mais barata para mobilidade Peraí, peraí, peraí Nem aqui nem na China Eu odeio Spring Aquilo é uma das únicas comuns que conseguem quebrar aqui da observação Caramba, das únicas comuns que conseguem quebrar Nossa Tem uma skill de dano no chão Tem skill que puxa o inimigo É uma lojinha E é a única lojinha sem despertar no jogo Caramba Pera, a Flame a gente desperta A Rumble a gente desperta A Light a gente desperta A Flame a gente desperta Meu Deus, mano Basicamente a gente desperta todas as lojinhas, né Tipo, tem mais lojinhas aí Tem a Ice a gente desperta Cara, pior que a verdade, né, mano Mas, pô, a Smoke parece ter um monte de coisa Mas ela não é tão interessante assim, não Tem um skill que puxa o inimigo, se é verdade Tem um skill que dá dano no chão Dano no chão? Enfim Eu não sabia É uma das únicas frutas com skill teleguiadas com alto aim Que seria a skill do C A Flame Ah, é aquela Ah, mano Verdade Todas as skills tem dano no chão No Awakening E é uma lojinha E uma das primeiras frutas a ter um Awakening Não sei, é verdade Isso eu não sei A Falcon é a zoã mais barata Tem um buff de 10% de defesa E precisa de ser o Z ativado pra atacar Esse do buff de defesa eu não sabia não Viu, vou ser bem sincero Pode andar na água É uma das primeiras a ter Awakening Consegue stunar É uma das únicas frutas com efeito de gelo E é uma lojinha A Seng toma 2 de dano na água Então ela toma um dobro Consegue distorcer as cores da câmera Na skill do V Tem stuns As skills só podem ser acertadas no chão E é uma lojinha A Dart tem muito Cara, isso de tomar 2 vezes dano na água Eu não sabia Consegue puxar o inimigo Ganha uma skill na Awakening Ela tem pouco dano O Z distorce as cores do inimigo E é uma lojinha A Revive pode te reviver Tem 50% de vida As skills te deixam ragdoll Que é deixar você meio que morto Tem efeito de gelo e stun também E ela te transforma em um esqueleto Eu acho que isso da Revive É algo que todo mundo sabia Porque o que acontece com o Brock Diamond as skills só funcionam com o Z Tem 25% de defesa Tem uma skill que segue o inimigo Que nem o Jito Que são as duas Conseguem cegar inimigos E te transforma em um diamante Essa quem conhece bem É meu amigo Tomate Tomate, se você estiver vendo esse vídeo Essa fruta aqui é sua A Light As skills são muito rápidas Tem o voo mais rápido do jogo Isso é verdade E as skills podem stunar E é uma lojinha Sobre a Love As skills te deixam transformar em pedra É a única fruta com efeito de pedra Tem vários stuns E o V pode ser usado como uma skill de TP A Govom é imune a Rumble Pole Armas E eletric V1 Caramba Mano, eu preciso muito um dia testar isso Se ela realmente é imune a Rumble A Pole V1 Armas Mano Eu quero muito testar isso um dia Eu quero muito Cara, será que tem um vídeo mostrando a Govom-Gom Pra gente ver como era antigamente? Seria bem interessante também Isso é verdade Isso aí eu sabia A Magma pode andar na água Tem um dano absurdamente forte Tem dano no chão Todas as skills do Awakening Dão dano Até o F E ela pode distorcer as cores na skill do V E também é uma logia A Dor é a melhor fruta pra mobilidade E tem skills com I-Frame Que é você não tomar dano E pode distorcer as cores do inimigo e suas A Quake, uma das primeiras frutas A Dor só serve pra transportar Tipo, pra locomoção, tá? A Dor só serve pra locomoção, tá? A Dor só serve pra locomoção, tá? Tem stun e pode invocar esse tsunami E ela é muito antiga Não, ele... Detalhe que ele colocou tipo muito maiúsculo, né? A Buda, ela tem 50% de defesa As skills só funcionam com o Z A primeira zoana a ser despertar É a única fruta que aumenta o seu tamanho E ela apareceu nas primeiras updates do jogo A String, ela tem um dos maiores rindos É... Ah, tá... E todas as skills que abram aqui da observação A Fênix, a única fruta que consegue curar aliados E você também O Awakening tem dano no chão Ela é a única fruta zoã que consegue alternar para a híbrida E a primeira a ter a raid avançada E ela te dá 15% de defesa Tá, a única fruta que consegue curar os aliados Fato A Awakening tem dano no chão Ela é a única fruta zoã que consegue alterar para a forma híbrida Verdade Primeira fruta a ter a raid avançada Verdade Primeira e única, né? Por enquanto Ela tem 15% de defesa Isso eu não sabia, não Acho que ninguém sabia disso A Rumble tem 3 testes É, eu também não sabia, não Ela consegue stunar O Z teleguiado de vez em quando O V é uma das ults que mais demoram para sair Como despertar E é uma logia Sobre a pata tem um dos maiores rendes do jogo Consegue distorcer as cores na skill do V Não chega a cegar Mas é muito perto de cegar E todas as skills stunam Tirando C A Gravity foi a primeira fruta A Palma é uma das frutas que eu joguei bem pouco, né? Tipo a Dragon do jogo Ela tem uma skill de stun Todas as skills quebram o haki da observação E é uma das frutas mais esquecidas do jogo Verdade A Dog é uma logia quando liga o haki da observação Todas as skills movem o player do lugar Ela é a única fruta com voos terrestres E talvez ela se torne a fruta mais OP do jogo Isso é verdade Talvez ela se torne a fruta mais OP do jogo Porque tá vindo update Então, né, mano? Pode ser Uma logia quando ativa o haki da observação Eu tinha esquecido disso Eu vi até umas pessoas debatendo no comentário desse vídeo Falando que, tipo assim Ah, ela não se torna uma logia Mas, mano, é modo de dizer, tá ligado? Porque, ah, isso, aquilo Enfim, mano Né? E todas as skills movem o player Isso aí é verdade E ela é a única, tipo, com um voo terrestre Mas, na verdade, você fica rodando, rodando Eu quero ver muito como vai ser o haki dela Estou ansiosaço Se você também tá, comenta aí embaixo Na próxima update A Shadow é a primeira fruta A ter uma skill que consegue roubar vida Os morceguinhos tem auto aim Estão, são teleguiados Isso aí é verdade O Z te move pra cima Em vez de pra baixo Como várias frutas E é a primeira fruta A ter uma mecânica de noite A Venom tem dano Mecânica de noite? Cara, o que a Shadow faz a noite? Agora eu tô curioso Nossa, olha a lista da Venom Chão tem dano de veneno Consegue distorcer as cores Todas as vezes Roubadaça Roubadaça O F com transformações Tem auto aim teleguiado Tem Furimeter Quando cair transformado O chão fica com veneno O Furimeter Matter é o modo de fúria, tá, gente? Uma das frutas com mais dano no jogo E é uma das únicas frutas também A ter vários efeitos em um só Ok, a Control precisa do Z para atacar Ela pode pegar objetos do ambiente como arma O C puxa o inimigo É mais legal ficar cortando as coisas Quanto mais maestria, mais tamanho dá E ela tem um dash mais longo Isso dá mais maestria, maior o tamanho da Rune Não sabia não Com menos countdown do jogo A Soul tem um medidor de felicidade e de alma O Click cria uma vida que pode te ajudar no combate O V puxa o inimigo Todas as skills quebram aqui da observação E o Z pode roubar almas O X pode deixar mais feliz E o C deixa mais bravo E também é uma das únicas frutas Ela tem uma passiva de bichinhos Isso é verdade De ficar clicando Ah não, tá Ele tá falando dos companions Tipo, deles ficarem perto de vocês Caramba, ela tem 62,5% de defesa na forma dragão Tipo, eu tô ligado Que falam mesmo que o Kaido Tem as escamas muito duras E ninguém consegue E faz sentido E a única zona é que você pode mudar de cor Isso aí também é verdade, mano Você passa lá pelos anéis e muda de cor E é a fruta mais cara Mais cara do jogo E esse foi o vídeo Se você gostou desse tipo É, mano Tem algumas curiosidades ali Que eu sabia Tem outras que eu Tipo assim, mano Tô tipo Tentando entender até agora Algumas eu até queria testar E, velho Tem algumas ali que me surpreenderam Que eu realmente não sabia Agora eu fiquei curioso Com a questão da Shadow Porque eu tenho a Shadow Eu gosto bastante da Shadow Mas o que ela realmente faz a noite Que... Tô um pouco perdido Confesso Mas, mano É isso Comentem o que vocês acharam do vídeo Eu realmente estou surpreso, né, mano Porque tem coisas ali Que eu realmente não sabia Mas, enfim, meus amigos É isso Deixa o like Tamo junto Até a próxima E tchau